A juíza que vai decidir sobre regime semiaberto para Lula pede a Polícia Federal certidão sobre o comportamento do ex-presidente. Defesa divulga carta em que Lula diz que não troca a sua dignidade por liberdade. A justiça condena o empresário Ike Batista a 8 anos e 7 meses de prisão por manipular o mercado de ações. Menina de 9 anos encontrada morta em um parque é enterrada em São Paulo. Diretor de escola em que professora foi estuprada relata... Uma professora foi estuprada no estacionamento de uma escola municipal em São Paulo. E depois da agressão ela levou exatamente 5 horas para conseguir fazer um simples boletim de ocorrência. A Guarda Civil Metropolitana disse que fez de janeiro até setembro deste ano cerca de 90 rondas na região. Nós entramos em contato também com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, mas não obtivemos resposta. Veja em instantes, incêndio em maior campo de refugiados da Grécia deixa uma mulher e uma criança mortas. Sobreviventes e famílias de vítimas do ocidente com o voo da Chapecoense protestam em frente à seguradora em Londres. A gente volta já já. Foi enterrado hoje o corpo de uma menina de 9 anos encontrada morta em São Paulo. A criança foi encontrada por uma adolescente em um parque. O garoto, que tem 12 anos, é investigado pela polícia. Que preso. Três mulheres foram assassinadas neste final de semana em casos de feminicídio. No interior de São Paulo, um homem chegou a atiar fogo a um carro em que estava a ex-companheira. A ex-companheira. A ex-companheira interior. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que pretende pedir ajuda do Conselho de Segurança da ONU para enfrentar o que ele classificou como um genocídio em curso no Estado. A declaração foi dada durante um final de semana violento na Baixada Fluminense. De uma única vez. Vamos a outras notícias pelo Brasil. No Conexão Repórter de hoje, Roberto Cabrini mostra o drama das famílias retiradas de um terreno em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O Conexão Repórter vai ao ar hoje, logo depois do programa do Ratinho. O empresário Ike Batista foi condenado a oito anos e sete meses de prisão por uso de informação privilegiada e manipulação do mercado de ações. A juíza federal Carolina Lebos, de Curitiba, pediu explicações sobre o comportamento do ex-presidente Lula antes de decidir se ele pode cumprir a pena em regime semiaberto. Em carta entregue hoje aos advogados, Lula diz que não aceita barganhar a liberdade. Processos para trás. O subprocurador-geral da República, Moacir Guimarães Moraes Filho, pediu que o Conselho Nacional do Ministério Público determine a apreensão de todos os exemplares do livro escrito pelo ex-procurador Rodrigo Janot. O pedido se baseia numa entrevista dada por Rodrigo Janot, na qual ele afirma que entrou armado no Supremo Tribunal Federal há dois anos. A intenção de Janot seria assassinar o ministro Gilmar Mendes. O governo desbloqueou hoje quase dois bilhões de reais para o Ministério da Educação. Mais da metade dessa verba será liberada para universidades e também para institutos federais. É, íntegro. Aumenta a expectativa de novas quedas na taxa de juros. É o que mostra o boletim Focus do Banco Central, que faz uma média das opiniões dos operadores do mercado. Segundo a pesquisa, a taxa básica da economia, a Selic, deve encerrar o ano de 2019 em 4,75% ao ano. Atualmente, a Selic está em 5,5%. Quase três anos depois do acidente com o voo da Chapecoense, as famílias das vítimas ainda não receberam indenização do seguro do avião. O zagueiro Neto, que sobreviveu à tragédia, e viúvas de atletas fizeram um protesto hoje em frente às sedes da corretora e da seguradora em Londres. Na correria dos centros financeiros de Londres, tem mais um aniversário agora, o esquecimento. Líderes de vários países despediram-se hoje do ex-presidente francês Jacques Chirac, que morreu semana passada aos 86 anos. Você vai ver no próximo bloco. Universidades públicas fecham parcerias com laboratórios para a produção de medicamentos. A gente volta já já. Destruído por um incêndio, o Museu Nacional do Rio de Janeiro vai se reerguendo aos poucos. Nesta semana, o prédio anexo ao museu vai receber visitantes e pesquisadores de vários países para debater a cultura egípcia. Morreu hoje no Rio de Janeiro o jornalista Nilton Carlos de Figueiredo, um dos pioneiros na cobertura de assuntos internacionais no Brasil. Nilton Carlos tinha no Rio de Janeiro o Carmo no Caju. Agora o assunto é futebol. Três jogos encerraram a rodada do Brasileirão. Rogério Senna reestreia no comando do Fortaleza e o time cearense vai empatando neste momento com o Botafogo. O ex-clube de Senna, que é o Cruzeiro, no primeiro jogo sob direção de Abel Braga, está enfrentando o Goiás. Havaí e Bahia jogam em Florianópolis. No fim de semana, os dois primeiros colocados não venceram. O Palmeiras reclamou bastante da atuação do VAR no empate diante do Internacional. As universidades públicas brasileiras estão firmando parcerias com laboratórios farmacêuticos e consórcios internacionais para desenvolver medicamentos. As pesquisas vão desde tratamentos contra o câncer até doenças infecciosas como a malária. Essa é a função deles, fazer pesquisa. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.